Por volta das 7 horas da manhã desta segunda-feira, retorno das aulas, a professora chegava na escola estadual Euclides da Cunha, que fica no bairro Cachoeirinha, na zona sul de Manaus. Quando a professora saiu do carro e estava prestes a entrar na escola, foi surpreendida por um criminoso, um homem de 35 anos que tentou roubar os seus pertences. A população que estava próximo ao local percebeu logo toda a situação. Esse homem foi imobilizado por um outro homem que passava no local até a chegada da polícia. Esse criminoso foi agredido pela população. Ele recebeu atendimento do SAMU e depois foi encaminhado ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto. Não há informações sobre o estado de saúde deste assaltante. Por conta de toda a movimentação, na frente da escola, o criminoso não levou nenhum pertence da professora.